Salve família Pet Start! Estamos com um jogo novo no canal! Esse é o Mad Eater! Jogo de tubarão, gente! Tubarão, vocês gostam? Gosta de tubarão? Olha só que interessante! Antigo, antigo! Bom demais! Nossa, aliás, a gente assistiu muito filme de tubarão! Vocês também? A gente assistiu vários! Vários, vários! Qual que é aquele muito bom? É o Ilhada? Ilhada! Muito bom! Com a Blake Livre! Maravilhoso! Muito legal, gente! Muito bom! Foi um maço! E a série tubarão antiga! Esse também é clássico! Principalmente o primeiro, né? Lógico! Lutar contra caçadores de recompensas, você ganha infâmia! O golfe! O golfe! Olha! Onde você vai? Conhecido por seus colegas pescadores como Scaly Feast! Sim! Eu amo! Eu amo! Se tivesse alguém melhor nisso, você não estava aqui, né? O povo tem uma ideia muito errada do tubarão! O cientista disse que a gente tem que coexistir! Agora pensa, como é que vai coexistir com o tubarão? O tubarão só quer uma coisa na vida! Te matar, te comer e cagar você depois! Eu considero! Isso que eu faço uma honra sagrada! E se eu pudesse, eu matava a mil! Só cabe a onda! Mas não dá tempo, não! O tubarão não sabe, pode que vai! O tubarão tem um ação interrugado e feitado no plano esquerdo! Sai da minha frente! Eu estou ocupado! Já gostei! Gostei! Gostei também! Gente, olha o tubarão! Que lindo! Você joga o sangue no tubarão? Eu jogo no tubarão! Quer jogar? Não, pode jogar! Feroz e armada literalmente até os dentes, ela tem pouco a temer aqui no golfe! Nossa! Gente, que da hora! Que barão bonito! O tubarão se move com confiança por seu mundo aquático! Deixe o papagaio! Deixe o papagaio! Aperte o segure R para morder! Já tiro! A gente vai caçar! Vai, 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 vai! Vai pra você caçar, filho! Nossa! Olha! Olha! Uau! Gostoso! Gente, que da hora! Rabada! Derrubar e atordoar os altos! Olha! Eu tiro esquerdo! Agora corre! Poxa! Quero assistir o filme de tubarão hoje! Poxa! Com certeza! Vou procurar! Vou achar algum que eu não tenha assistido ainda! Ó! Coitoso! Mais! Coitoso! Cortante! Nasda até a superfície na velocidade normal para entrar no modo cortante! Nossa! Enquanto está no modo cortante é possível roçar a superfície da água! Olha ele! Para perseguir a presa! Vamos até lá Agora pra você nadar Num modo cortante Ó, tem que ir até lá Da hora, hein? Nossa, muito bom isso aqui Olha o tamanho Do tubarão perto Nossa, eu consigo matar esse dourado? Vai ser o dourado Olha Olha o estrago, velho Cartaruga Nossa Uau, eu faço um belo estrago aqui embaixo Fure a grade Nossa, que da hora Vocês não vão segurar aqui, não De novo, de novo Acho que eu tenho que nadar em modo cortante Ué É, lá ele falou que é pra você Agora sim É isso mesmo Vai pra superfície Olha aí, ó Nossa Gente, que lindo Olha o medo, olha o medo Chegou o rei dos mares Chegou o terror das águas Ó Gente, que da hora Gente, que da hora Isso pode ser Uma posição importante Ao submergir Como um X Ajada de velocidade Se arremeter Em direção ao Vai Cadê a rajada de velocidade Pô, isso é muito da hora Muito da hora Delícia Foca Foca Saborosa. Por que saborosa? É, tanto o varão gosta. Arremeta para cima em direção à superfície para saltar fora da água. Vai de novo. É você que eles viram. É, ó. Você tá com um arpão no corpo, ó. Já tentaram te matar, Daniel. Exato. Olha que doido. Aê! Humano! Orra! Segure, RT no objeto. E aperte LB para chicotada. Olha! Vai no humano. Vai no humano. Nossa, não, não. Você acertou o humano. Barquinho de pesca. Oh, meu Deus! Ele vai começar a atacar as pessoas. Puxo de Marenha. Esse do Bairro também é louco. Chicotada. Segura RT no objeto. Nossa! Caraca! Oh, o humano, o humano! Vai! É agora! Vai, meu Deus! Cacete quanto sangue... Caraca! Oi? Ai! Acabou o pé de mar aí! Ai Deus! Volta! Sufocando! Gente, tô com medo... Gordo! Eu tô com medo do Daniel! Tô com medo do Daniel! Muito divertido, não? Acho que tá bom, né? O Daniel tá ficando empolgado, né? Ele quer atacar o povo na areia, velho! Está morrendo, ô trouxa! Está morrendo! Vai, volta! Volta! Volta pra água! Daniel! É pra você fazer ele, ó... Segure... RT... Gatinho... Direito no objeto... Aperte LB pra chicotar! Daniel! Faz o negócio, caramba! Faz o negócio, caramba! RT e LB! Ele não vai sair disso enquanto você não fizer isso, Dan! Tá, vamos lá! Filho, você não respira na areia ou... Tá tentando acertar o objeto! Olha lá! O objeto! O objeto! É isso? Chicotado! Segure o gatilho direito e aperte... Ah, é o gatilho direito! O LB! Vamos ver! Vai! Tem que carregar, será? Tá! Não foi! Por que que não está indo? Será que você tem que vir debaixo? Ah, pode ser! Vai! Vai! Gatilho direito... Segure o gatilho direito no objeto e aperte... O LB! Não vai! Será que tem que ser um objeto menor? Talvez! Deixa eu ver! Ou ali, ó! Aonde? Talvez um peixe... Talvez um peixe... Nossa, coitado da tartaruga! Nossa! Como esse tubarão malvado! É, né? É! Chicotei sua presa! Zero de três! Ó, sua presa! Tem que ser uma presa! É, eu sei! Vamos pegar o dourado! Tá ali, ó! Zero de três! Vai! Aí! Uma de três! Agora foi! Agora tá contando! Dois e três! Isso! Ah! Ó lá! Ó a foca! Ah, foca não! É, vai na foca mesmo! Tudo bem! Tá, a garota! Vai! Pronto! Aprenderam! Mate os banhistas! Nossa! Nossa! Terror da Bahia! Zero de dez! Agora sim! Tá vendo? Tava matando antes da hora! Nossa! Nossa! Aterrorize a praia! Devore humanos! E destrua barcos! Ai! Que bonitinho! Ai, não é um jogo politicamente correto! Que fofo! Um de dez! Meu Deus! Filho! É na água, tá? Se você... Nossa Senhora! Ele falou que pode aterrorizar! Olha o unicórnio inflável! Era tão bonito! Caraca, velho! Uau! Meu Deus! Mas você sabe se você conseguiu fazer é rapidinho, hein? Ó! Oh! Mesmo para os mais lindos... Os cabeças-chargas representam um desconhecido inimigo... Olha como ficou! Viu caçadores atraindo você! Derrote os barcos de caçador! Lá vai! Combate naval! LT! P P Mano Humanos armados rastreados! Damen Focar ameaça! Segurar o RS pra procurar arcos hostis... Sai o amor! Uau! ai meu deus vai acabar sua farra Daniel vai acabar sua farra Daniel nossa ele pegou o caçador velho praticante de caça submarino olha que lindo ui meu deus gente eu to com medo do Daniel velho esse aqui é mais forte hein como que é para você chegar nos convés você pula mais alto não é L é L e T nossa olha a mira e você meu deus esse cara é um perigo ai meu deus esgramento BUM ERROU 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 nossa quem que ta tentando lhe pegar todo mundo velho vai ah é você ah meu deus vai olha o estrago olha o estrago nooooooo nossa quando mirado por um laser você pode evadir para evitar danos para evitar danos com RP olha os dentes do bicho vai dar uma capa bonita agora agora eu já vou pegar o chefe o louco scale pit capturou você eita eu não sei eu não sei naquela hora em to assustada com o Daniel to iiii e 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 as ideias de relaxante e divertido gente gostaram? deixa ai nos comentários com certeza deixa o joinha compartilha o vídeo com seus amigos porque ele é um vídeo bem assim educativo né e a gente vê vocês no próximo vídeo Exato! Tubarão Meliter comedor de homens Achei o máximo! Olha a mãozinha dele! Mas eu vou encerrar! Valeu! Tchau! Até a próxima!